Tive uma ideia, tive uma ideia, vem então, vem então, vem, vem atrás de mim, vem atrás de mim, vou matar o Hit agora Vem, 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 tá aqui ó, tá no ping Ih, ah, não, jogou esse bolso, safado Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou o Patife E a Ubisoft me convidou pra testar a nova temporada do Rainbow Six Siege A nova operadora OSA, OSA Eu não sei falar, O-S-A é o nome dela E como vocês sabem, no vídeo aqui, a ideia é mostrar como que tá o feeling do jogo com o novo personagem Eu normalmente faço isso, eu não necessariamente pego o personagem ou tudo mais Era uma party fechada, a gente tava dando bastante risada, se divertindo bastante Ainda assim, a gente conseguiu fazer alguns testes do escudo Você vai entender, mas é um escudo blindado, num ataque transparente Então ela consegue derrubar as janelas e colocar esse escudo pra você marcar a rotação Ou garantir posicionamento É um personagem bem divertido, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante Ela vai fazer os defensores gastarem muitos gadgets Então eu acho que isso é uma mecânica bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar A ideia do vídeo é mostrar como é a vibe com o personagem, é se divertir É fazer alguns testes mais bestas, tem jogadas legais E nessa Season, as alterações de mapa são alterações voltadas pra jogabilidade O Competitivo, não tem um mapa novo pra mostrar O que tem de novo pra mostrar são mudanças no mapa Algumas, tipo, fecha a janela aqui, abre pavilhão, banco, mudou bastante Então eles fizeram ajustes nos mapas, tá? Eu não vou mostrar isso aqui, vocês vão ver durante a partida alguns momentos As partidas, né? Mas eu acho que gerou um conteúdo bem legal E o Vila vai fazer de tudo pra que vocês tenham uma experiência incrível Nesta operação do Rainbow Six Siege, fechou? Então é isso, muito importante que você deixe o seu like Me ajuda pra caramba, tá bom? Nós tamo junto, bom vídeo Só vamos, até a próxima E só let's go! Ô Jubs, ô Jubs, ô Jubs, já vamos começar a fazer uns testes? Vai, sobe aí e puxa esse escudo aí Vamos testar, vamos testar essa bagaça Coloca onde? Coloca onde? Não, não, coloca não, carrega ele Vem cá, vem cá, peraí, fica parado Meu Deus, eu tô muito cego O que vocês tão fazendo? Olha pra cá, olha pra cá, Jubs Tô testando esse sistema novo de... Vira pra mim, vira pra mim Não, eu sou o outro Aí, boa, é isso Tá, calma Pera, esse teste é decisivo Caralho! Quebrou! Quebrou um tiro, é sério isso? Peraí, fica aí, fica aí, vou tentar mais um Vai, vai, vai Taca no chão, taca no chão pra ver se esplode Ué, ele quebra o tiro, gente Nossa, famoso tanca tudo Famoso tanca tudo Volta aqui, volta aqui Vem cá, vem cá, puxa aí, deixa eu conectar o carro Deixa eu ver uma coisa, deixa eu fazer uma coisa aqui Peraí Ou não Não, não, peraí, peraí, peraí Fica parado, Jubs, assim Nossa Fica paradinho, fica paradinho Tô parado, tô parado Ah, não, não dá Não aparece, né, não aparece Nossa, eu acho que isso aqui tá meio fortinho, hein, guys Peraí, peraí, outro teste, outro teste Cola aqui, perde a janela Vamos fazer mais um com carga agora Cola aí, cola aí Eu vou tentar explodir a janela Você tenta tancar a explosão com o bagulho Cola aí Puxa o escudo, fica na frente Explode Aí, vai Tomou? Não tá bem, viu? Ai, ai Ah, você tomou 5 de vida só, caralho, mano Ai, ai, ai O bagulho é brabo Tô indo, Nico Ai, ai, derrubaram aqui, ó Adoro roleplay no Rainbow Six Ai, tô pisando aqui Ai, tá bugadaço, Jubs, olha isso Ai, mas por que eu tenho que bater de frente com o Hit? Não atira pra eu fazer um teste É, mano, eu tô aproveitando aqui agora e fazendo o teste Depois a gente joga o bagulho pra valer Ah, é verdade Aproveitar que dão em poucos Tá, isso aqui, ó Não bate, ó É infinito Vou fazer um teste aqui só, besta Não, não eletrifica, não eletrifica Alguém tá com arame? Pera aí, pera aí que ele vai ficar na mão aí Vai, vai Bota o arame junto disso aqui Deixa eu fazer esse teste Ah, beleza, beleza Ele cai, ele cai Fechou Bota o arame, coisado E aí coloca, tipo, aqui, assim, ó Oh Volta aqui Põe aqui, ó Vocês vão matar ele Vocês vão matar o Oza, mano Ai, olha só Isso aqui eu não sabia, não Eu não tinha visto aqui Sim, sim Acho que eu acho Mas ele ainda continua Coloca aqui, ó Não, 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 não Não, meu Deus do céu Dá pra pegar, dá pra pegar É, dá pra dar deploy Ah, não Eu já jogaram o choque aqui, ó Vamos ver se pega Aqui, ó Mas na gemela acho que não vai pegar, não Ah, beleza Ah, pronto Porra, na moral, hein Deixa eu ver Eu só ia atirando a referida Eu mandei um só faca no chat O cara me atirou, mano Eu nem pensei Mano, eu mandei Não, eu mandei só faca, guys Aí o GC chegou atirando, mano Eu tô bem chateado, mano Pense em testes Pense em testes pra fazer com o boneco do escudo aí Pega algum operador Teste com choque Teste com explosivo O explosivo é legal, hein Doze não funciona, que eu já testei Tá, eu tô com o boneco aqui Ah, vou levar o zero Ver se ele atravessa o escudo Hum, pode pá, pode pá Ah, martelada Tem que tentar a martelada também Nossa, é verdade, mano Cali Tem martelada cali Deixa eu tentar uma martelada O que não falta é teste pra esse escudo, velho Vou tirar tudo, né Vou tirar até a mãe Ó, Jubis, ó, Jubis Vem com a marretada aqui, ó Vai, coloca, coloca Ah Regaça, regaça, vai Ih, aí, ó Quebra direto Quebra direto Não, ele tem um negocinho aqui e aqui Como fica no chão É, é, os destroços, mano Não, ainda é o negócio Caraca, velho Ô, 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 mano Os caras não querem brincar, mano Só querendo fazer uns testes aí Hit não dá não, velho Tive uma ideia, tive uma ideia Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem atrás de mim Vem atrás de mim Vou matar o hit agora Vem, vem, vem Tá aqui, ó Tá no ping Ih, tá Não, eu jogou esse bom, safado Ó, ó Espão de você, pode falar Nossa, porque o bagulho não cobre em cima Não, não cobre Não é igual montar a green, não, mano Se você, toma Os caras querem jogar sério É, mano Os caras estão try hardando Nós Estamos ficando testes Meu Deus O cara jogou uma biriba em você Meu patifão Nossa Ele tava deitado Ele tava deitado Eu tomei de baixo Eu tomei de baixo Ah, você tomei de baixo Eu vi ele deitado, juro Vai, Nico Mostra pra esses caras Quem manda nesse jogo Derruba eles Dá a banda a conta deles, Nico O Nico não tá aqui, não, né Alguém quer pegar o bonequinho aí Ou vocês querem fazer alguma brincadeirinha? Pode pegar, pode pegar Pode pegar Eu quero pegar Tá, eu vou pegar Pega alguma coisa se vocês quiserem Não sei se vocês quiserem Eu vou pegar o fuzizão Pra ver como é que ele tá no reforço Eu achei legal demais Nossa, o fuziz vai entrar pro meta desse jeito Ai, fuziz no reforço Eu não sei se eu gosto disso não, mano É, mas pensa em sair num alçapão, ô patif Você não chega aqui no clube Que tem três alçapões No bombo de baixo É, então Ai, caralho, mano Mudo o meta inteiro, né É, então Mas eu não sei O fuziz é um boneco que dá tanta raiva, mano Eu odeio quando eu tô parado num ponto Eu falo Nossa, tô muito bem aqui E aí, só escutou Tu, tu, tu Caralho Ó, céu horrível Planta, 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 patifão Só direita, patifão Eu queria que eles não me matassem Mas eu queria fazer um teste, mano Meu Deus, patif Eles vão te parar por trás, velho Caralho, mano O que que eu fiz no meu jogo? Meu Deus, patif Que meta da PAC, velho Que meta da PAC, patif Ele não vai parar Vai vir daqui, ó Eu sei que ele vai vir daqui, ó Ah, respeita, velho Vambora A escola que vocês estão se formando Eu já repeti três anos, filho Chama Mano, que genial, velho Não vai, mano Não vai, né Não Ai Oi, o que que você aconteceu Com a ela? Eu tirei da cara o bagulho? Não, talvez eu estourei atrás aqui Não, eu estava com ele na mão É que o maluco A ela ali também estourou Não, talvez estourou Tipo, na hora que eu aproximei Estourou, entendeu? Morri, morri Valeu, valeu NT, NT, Patifão NT, NT, NT NT, NT, que vale a intenção, né, mano? Moleco merda também Eu vou ser bem otário Se liga, se liga Eu vou chutar eles, ó É só você bem otário Eu vou lá picar na parte de baixo Calma, calma, calma Preciso zoar também Quero zoar, quero zoar Ai, não vai dar tempo Não vai dar tempo Porque não tem fase de preparação Ai, é mesmo Oh, meu Deus Não, mas dá Porque todo mundo fica meio Todo mundo fica meio stunado Todo mundo fica meio lento ainda Joga fogo no spawns, putz É isso Ai, pra onde eles estão? Pra onde eles estão? Oh, meu Deus Oh, meu amor Não fique triste A gente tá jogando sério Ou a gente tá... Eu não sei Eu tô só abrindo igual um chong A gente tá jogando memes Tá bom Memes? Memes Memes? Não vou nem dar call Porque a gente tá jogando no memes Não tem call Não existe call Eu só queria trocar de... Tá no Douglas Quem é Douglas? Ele tá ali Eu não sou o Douglas Eu também não Você é o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Qual a maior frica da minha vida Vai ser agora, guys Tá vendo Tá interroga, tá interroga ainda Opa, mano Putz Fica, 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 fica Fica, fica, fica Ah, ele já, agora já Levei um ainda, levei um ainda One V.O.S. Internation One V.O.S. Achei que fosse o Spoonzão que tivesse vivo Eu falei, nossa Nossa, olha Olha, olha Eu vou ter que pedir pro meu pai te bufar, mano Seu pai Ubisoft, senhor Ubisoft Carlos Ubisoft Ah, e aí Vocês querem fazer uma play da hora? Que é, Nico Fazer uma play louca Uma play louca Que é, que é, que é E onde tá? Você sabe? Embaixo? Ai, cai no ca... Vem, vem, vem Alguém me cacenta de novo Vem, vem, vem Segue nós Me cura, Nicão Me cura, Nicão Vai, vai, vai Nico, vai 3, 2, 1 Vem, 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 Nico Vem, vem, vem Vixe, vai Vai atrás Cola em mim, cola em mim Gata na minha bunda Vem Ai, tá engatado Nossa senhora Meu Deus, tá perdado Vai, vai Larga, não larga Fechou É em cima, é em cima Vamos subir escadinho Ok, ok, ok Estou aqui, estou aqui Ouvi barulho Estou aqui, ouvi barulhos Vem, vem, vem Uns gritos, gritos de pássaro Aqui, aqui, na minha frente Aqui, ó Ai, mata ele, Nico Mata Ele foi embora Ele foi embora Ele meteu o pé Ele meteu o pé Tá em choque Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem A cola, cola Engata, engata 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 na bundinha Aqui, aqui, aqui Tá aqui, James Tá aqui, James Vai, James O corredor no Douglas Ah, eu puxei Vocês estão me confundindo Eu não sei o que é o Douglas também Eu acabei de inventar essa calma O Douglas, o Marcelo E o Padrinho Rossi É, guys, realmente Eu acho que O nível de gameplay Tá bem do baixo, né, mano Mas o importante Eu acho que a gente tem que jogar sério Essa é a passagem, entendeu Tem um time brincando Tem um time brincando E tem um time jogando sério E a gente não é o time Que tá jogando sério Vou tomar, vou tomar Tem quebrar de nada do meu lado Tá na sua direita, aí, Nico Na sua direita, Nico Olha, ele moscando na porta Boa, refrague Ah, comi da janela Nasce, nasce piscina Tenho uma ideia Confia, confia, confia Tengo ideia De novo, engata Engata no meu bumbum E vem Ok Engata Engata Você pediu ainda Ficou um pouco mais delícia Desculpa Pode engatar Pode engatar Vocês entra lá pela sacadinha Que eu vou ficar marcando Igual um louco É o rush da osa É o rush da osa Nunca perdemos com essa jogada Vai, vai, vai Vambora Vambora Ah, gente Mas a habilidade do pradão é legalzinha Vem, vem, vem Eu gosto Ah, ela atira pra correr Eu não posso correr, hein Então vem comigo Vem devagarzinho Será que eles pegarem em cima? Tô cachado aqui Vai, vou pular aqui Boa, boa, boa Vou pular, vou pular Bora, meu mano Ai, ai Tô com medo Vem, vem, vem Vou subir Vou subir Vou subir escadinha Em cima mesmo Tá, gente Tô cheirando o chão Tô com vibes já Vai, vai Ai, ai, ai Tô dentro Vem, vem, vem Tô aqui, tô aqui Tô aqui Os caras pra esquerda Os caras pra direita Os caras pra todos os lugares Tem muitos passos Tá pra direita Aqui, ó Tá no bombe Tá na janela Tá aqui de costas Vem, vem, vem Porra, Nico Ai, ai Vamos, segue, segue Vem, vem, vem É nosso O bombe é nosso Nosso bombe é nosso Não, cadê Cadê? Eu tô plantando Dá cover Ai, ai Nico Como é, Nico Caralho, Nico Nico Eu pedi cover Eu tomei bala Ai Não, o que é isso? O cara te pegou de baixo De baixo Velho Ah, era ele que tava tirando Ah, o Julio de galer Ah, os caras me escutam na mão Dividão Não pode perder esse daqui não Moça Ai Isso É isso, time Boa, boa Eu não tenho mais estratégias Agora é com vocês Estrategia Eu tentei O Nico me matou Velho Era só falar Que não queria fazer Mas ó Olha, eu queria falar Que eu cumpri meu papel Exatamente como designado Porque falaram ó Me cobre Ele plantou Me cobre Eu matei ele Porque o que? Ah, ele não vai tomar mais tiro Não tomei um tiro E isso é fato Olha aí Desculpa, mas Isso é incontestável 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 Contra fatos É realmente Exatamente É realmente É realmente Fiquei sem palavras Eu sei que você não precisa de drone Tem um na cozinha No armazém aqui Não é armazém Como é que é o nome? Dispensa Engata, engata, engata Engata, engata Engata, engata Vai, vai, vai Tô colado em você, mané Tô colado em você Posso correr? É, eu não alcanço Se você correr Eu vou ficar pra trás Ô, meu Tá bom Tá bom Vai, vai, vai Nossa, os dois Os dois agachados Os jubis vai É isso Não, mas eu tô esperando Que vocês irem Tô no bar azul Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá aí, o batifão Tô na tua tela Ai, ai Ai, ele tá pegando high ground Ele tá pegando high ground Cheater Ai, tô lá Ai, das costas Das costas Meu Deus Meu Deus Espera aí que eu vou desconectar o volante aqui Pera aí, só um minutinho Boa, boa, boa Liga o mouse, liga o mouse Nossa senhora Caraca Meus controles estavam todos invertidos Olha só Olha Olha Eu também Eu tava conectado aqui no Kinect Tava com o Kinect, ligado Bom, gente, vai Vai, vai, vai Manda play Manda play Vamos mostrar play pra vocês A gente vai entrar no app e vai ganhar o jogo Tá bom Beleza Mano, vai entrar rápido Vamos entrar rapidão Então tá bom Então puxar o Maru Rapidão Entra rápido Entra rápido Isso, o Maru Finca O que mais? Acho que, cara, não Foi, foi nice Foi nice Antes vão nascer Tá ótimo, tá ótimo Entra rápido Daí o Hit pega a Kali É, mas Nicol Essa aqui é a melhor pra hoje De todas Tá doido, mano Tá de doido, Nicol Nicol Falta uma doze aí, Nicol Ai, meu Deus Eu esqueci da doze Faltou, hein, mano Faltou Isso é meta Doze de superador aí é meta Zoom Vai, 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 vai Voa Zoom 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 Vai, vai, vai Patifei, é atrás de você Alibi Tá lá no corredor Lá da escada Mano Passou reto Ai Ai, não Era o boneco Deve ser uma situação 1x3 Ou deve ser um ponto Foda-se Tire Tire 4-2 É o nosso momento, mano É isso Isso aqui pra mim Pra mim Essa equipe aqui já tem chance No invitation, mano Mas já entramos favoritos, né Essa é a grande verdade Pegava um random aí De complete Sei lá Tipo Esses caras mais ou menos Tipo Nesk Muzi, tá ligado Pra dar um completão E já era, mano Vocês querem que eu pegue quem agora? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu quero que você me pegue Peraí, 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 peraí Tiraram a SMG do Sledge Tiraram, tiraram, tiraram O que? Pra que, né Ah, Nico Ah, Nico Pô, Nico Isso que dá, né, mano Os caras da PAC ficam dando pitaco Num bagulho, mano Então, então Ah, meu Deus Meu amigo Patifão Meu amigo Você faz isso, Patifão Você faz Clutch pra nós Não vou fazer, né Você tá ligado Traz pra House Traz pra House Traz pra House Traz pra House, eu confio Só direita tem um maluco Sola, 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 sola Boa, Patifão A Mirinha tá colada, pelo menos Ó, vai abrir em você Vai abrir em você, Spy, hein Não consigo ver a vida dos caras lá em cima, mano Que ideia dos caras, mano Ih, é verdade Você tem... Tem... Drone? Hum, até tem, mano Ó, tá marcando você atrás do bar Tá marcando você atrás do bar ali, Patifão É? É, mas você consegue pegar a porta, mano Confia, confia, confia Patifão, o total que a gente tem é zero, tá? Não deu certo Tensei que ia dar, hein, mano Por um segundinho eu tentei Ó, os caras não esperam isso aqui, ó Tá de shit Não, isso não só pode ser Só pode ser Esse é o wall, hein É o wall, hein, ó Ó, vazou É cheater exato, mano Vazou, mano, vazou Vazou, vazou Não, mas aquilo ali vazou Quem é que vai de Osa? Quem é que vai de Osa? Quem é que vai de Osa? Alguém? Osa? Puxa alguém? Vaz de Osa? Vaz de Osa? Gui Osa? Então eu vou de Osa Eu gostei do boneco, gostei do boneco Boneco legal, boneco legal Vamos, vamos full Ô, Nico Quando que a gente vai tirar esses retratos E colocar uns bonecos 3D Com a skin que tá equipada? Ah... Deixa eu perguntar pro meu pai aqui Por que que eu rushei que não é imbecil assim? Alguém me responde? Não tem motivo Peraí, peraí Tinha 3 malucos em cima da garagem ali, hein Fala o memo Tá prendo 2, tá na direita Na direita, na direita Ó, deixa eu testar o patiçol Vou tentar fazer um negocinho Ah, pega, 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 pega Pega Blackbeard Blackbeard? Nossa! A Osa? A Osa, entendeu? Entendi, entendi, entendi Aí eu vou pegar na frente Se ficar o papel invertido Não, não, não Faz assim Faz assim Deita Faz o papel invertido Com a Osa Coloca o vidro Na parte de cima E aí o Blackbeard fica Dá E o Blackbeard fica embaixo Tá, tá, tá Tá partindo Foda se eles pegaram o bombo de baixo Se eles pegaram o bombo de baixo Lascou, velho Nossa brincadeira Vai pro saco Mas não tem problema A gente tenta depois Nossa, essa vai ser muito legal, velho Ai, gente Pior que eu nasci do lado errado, burrão Vou chegar aí Eu também nasci aqui da Construitions Vou por cima, vou por cima Pior que a arma desse boneco aqui Pela madrugada, né, ô Nico? Liga pro seu pai, hein, Nico? Fala pra ele arrumar esse boneco aqui Que ele estragou umas seis temporadas É, alô, 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 pai Opa É, não Estragou a arma do Não, desculpa Ele tá em reunião É, ele desligou na minha cara de novo Alô, deixa eu colocar o outro aqui, ó Tá, tô chegando aqui Esse aqui eu vou botar normal Tá, tá, tô marcando aqui de baixo Time, boa notícia Olha, olha que eu vi Não é embaixo Mano, a gente consegue guardar os dois bombes aqui Sem risco de tomar tiro Que coisa louca, velho Ai, eu troquei, tá invertido, buru Matei, matei um Que legal Ai, que legal, que legal, que legal Meu Deus, que bagulho Que legal Ai Fui ruxado Os caras chatão, né, mano Juntou três ali, velho Pra que isso, mano Esse cara é muito try hard, velho Ah, pra que, mano Não deixa nem a gente brincar com os negocinhos, legal A gente tentando trazer entretenimento pro povo brasileiro Um absurdo Um abyss Vamos fazer o contrário Vamos colocar o Blackbeard com o boneco novo Mas o quê? Mas assim Mas você vai segurando ele Você vai segurando o escudo E eu vou Eu vou encaixar da trás Ai O Blackbeard? Ai Beleza, de assunto gostoso Ah Nossa Nossa Mas tá aqui pra isso, né Exatamente, ué Se não for assim, eu nem Ixi Nem vinha, né Nem quero Peraí, peraí, mundo Monto o magasor de pera Que eu tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô aqui, tô aqui Vem, vem, vem Senta na frente aí Você é mais seguro do que o meu Ai, ai, ai Vai, pode vir É, eu acho Tô indo, tô indo Vem, vem por cima Vem por cima Por cima Aí ele desce Não, por cima Não, por cima Não, por cima é de mim Você põe a mim Olha o Nick, o Nick roubado O Nick roubado Vocês forem, tipo, juntinho Olha só Olha que legal Vai, Nick, é com você, hein Nico Ai, meu Deus É agora aqui, ó Vai ter alguém aqui, ó Tá aqui Tá aqui, tá aqui Eu tô ouvindo Ai, ai Ah, não Não Vai, vai, vai Não, não, não Não, gente O pior é que eu mutei todo mundo aqui pra gravar essa parte, mano Aí eu falei Não Não Nossa tática foi counterada Os caras não deixam uma brincadeira, velho Meu Deus Eles têm três neurônios Ah, não Porra, amou trabalho pra chegar até ali, velho Não é possível, mano Ai Tchau